Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eita pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal Para você que está chegando novo aí, que não conhece o nosso trabalho Meu nome é Josmar E no vídeo de hoje pessoal, vou estar mostrando aí para vocês Em um vídeo anterior, a gente mostrou aí a gente finalizando a gaiola de maternidade E hoje a gente vai estar dando os últimos ajustes E já está colocando uma matriz para lá, né? Uma matriz que já está parida, mas está numa baia de chão ali Então a gente vai aproveitar e vai colocar a matriz com os leitões nessa maternidade Para dar uma melhorada na questão do manejo, né? Então acompanha aí o vídeo com a gente pessoal Aqui na região da gente está bem seco Chuva, deu uma estiada já faz dias E a vegetação está assim, ó Quente Bastante quente aqui Mas, se Deus quiser, logo vai estar vindo a chuva aí Para dar uma esfriada e também Para dar uma... trazer água para a nossa... Para a nossa região aqui, né? Então vamos embora pessoal Pegado Eita pessoal E aqui está Totinha aí, Sissão Bora Pegado aí, olha o Totinha aí Bora Totinha Bora aí, aí Vamos cuidar Bora Sissão já está aí pessoal Ajeitando aí a... Instalação da água, né Sissão? É, dá uma ideia da energia Da energia, né? Que a gente já vai inaugurar hoje, né Sissão? Maternidade A gente já vai botar uma matriz para cá, pessoal É uma matriz, como eu falei, já está parida Mas... Para melhorar o manejo, né? Com os animais É... Dá uma... Evitar refugagem A gente já vai trazer para cá E... Assim já... A gente vai fazendo o giro A gente já aproveita A baia que está a outra matriz lá Já libera para botar outro animal E assim a gente vai fazendo aí o manejo, né? Ficou top demais, pessoal Aqui eu gostei demais, pessoal Desse... Desse estilo de... Que a maternidade ficou, né? Ficou top demais, pessoal Gostei bastante E fica a dica aí, né? Para os amigos aí que querem... Fazer aí a maternidade De uma forma mais econômica Tá aí, ó Show de bola Eita Vamos adaptar os rodinhos, né? Aí É E aqui a gente vai colocar, pessoal Aqui a mesma mangueira, né? A mangueira igual a gente botou nos outros lá, né? Desse jeito ali, ó A mangueirazinha descendo Saindo do cano aqui, ó Desce a mangueirazinha aqui Direto para a chupeta A chupeta vai ficar bom demais também, cês Porque É O animal bebendo água já cai também dentro do coxo, né? A água Já Eu estou só meio cermado aqui da... Deve ficar conseguindo botar a cabeça, né? Para pegar... Para morder, né? Tudo aí Para morder Mas qualquer coisa se ficar E tem que soldar um ferro aqui Para não passar É Ou então aumentar o cano, né, cês? Mas Pode aumentar também demais, não, né? Não é demais, não Não é da porta Mas essa porta Aqui abre é essa, Toto Essa do meio ali não abre, não É Vamos ver, bora dar para ver, né? Acho que talvez nem ela não alcance, não É Que ela é mais aberta, né? Tanto que dá uma gestação Não encosta não, não? Não encosta não 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 precisa de botar a cabeça aqui, ó Para morder o cano aqui Mas eu não tenho aqui, não Quando ela bate na teca, ela mora É E tem também o corpo dela, né? Não é só a cabeça, né? Porque aqui, quando descer aqui, ó Ele vai ficar uma curva, né? Dependendo também do tamanho que cortar, né? Cissar a mangueira É Tem pescoço não, é? Se não, ele saia, né, Toto? Aí tem, ó Pescoço tem, né? Tem aquele negócio que tem assim Quando passa a cabeça, passa e foi Para todo mundo E o corpo, cara Eita, rapaz Pegado, pessoal Fechou a água, não? Fechei Deixa eu esvaziar aqui Ah, não tem água mais, não Não está fechadinho ali, já era E aqui está a galerinha, pessoal Olha só os pintadinhos aí, ó É os capinhas de revista Estão só relaxando aí, ó Cochuzinho aqui, pessoal É top demais, viu? Pensa nos coxuzinhos bons A ração fica à vontade aí, ó E não desperdiça tanto, né? Aqueles de tambor são bons também Mas Ele já desperdiça mais um pouco Isso aqui é zero Não vou dizer que é zero, mas 90% aí de De desperdício Diminui Eita, ranhão Eita, ranhão Pensa 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 Pedemil Amém. 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 Caceminha é bonita, né não? É, bicho. Eita, pessoal, é isso aí. Gratu zadeiro colocamos aqui, usando imagens. Leitei da devine. Isso aí, ó. tem isso aqui ó, miudinho, ó, só tem ele miudinho, já fez um padrãozinho, ó essa fêmea, top, hein, é bonita, né, assiste essa fêmea, é a primeira, viu, é bonita demais, esses ali vão se fosse, se fosse dentro do início aí, ó, já tava mais diferente ainda, não tava pequeno assim não, tava? tava não, que aquele ali mesmo, ó, ele, ele tá com um cachezinho machucado aí de frentezinho, ó, isso é no chão, tá vendo ali, ó, frentezinho, aí isso aí já vai, é porta de entrada de bactéria, né, é, mas agora ele aí, a tendência é, ele melhorar, ele vai ter mal contato com o chão, que é preso, né, é, e eles são sabidos, já entraram aqui na casinha, eu acho que já tava ali dentro, Eita, pessoal, é isso aí, graças a Deus, concluindo, né, e é prazeroso demais, né, assim, quando a gente chega nesse momento, a gente é alegria demais, né, é bom, primeiro, bom demais, aí, esses, esses maiores, ó, eu olhando aqui, eu quase que eles não passam na portinha ali, pra, desse tipo, eu tenho a dor, ficou baixo, não foi? Mas a máquina aqui também, eles já tão, no tamanho, mais ou menos, de apartado, hein, eu acho, ou não? Não, eles ainda tão, eu acho que eles tão com 20 dias, ainda vai mais uns 10 dias aí, 10 dias, eles ainda crescem um bocado, hein, É, ou então, depois, se acaba, vem aí a necessidade, acaba, abre um pouquinho pra cima, né, aqui, pessoal, ó, nessa, que é a portinha deles entrar, né, se for o caso, a gente dá uma, quebra mais um, um furo de tijolo aqui, ó, Mas, graças a Deus, ficou top, top de verdade, ó, deixa eu mostrar pra vocês assim, ó, aí, tá vendo? Então, é isso aí, pessoal, vou tá finalizando o vídeo, grato demais, né, a cada um de vocês que tem acompanhado o nosso trabalho, tem assistido aos nossos vídeos, né, meu, muito obrigado, pra você que chegou novo aí, pessoal, que não conhece o nosso canal, dá uma navegada aí nos nossos vídeos, né, tem vários vídeos aí de dica de manejo, entrega de animais, demais, né, então, acompanha o nosso trabalho, pessoal, então, é isso aí, é, também, pessoal, aproveitar, né, já esquecendo, lembrar dos amigos aí, né, que tiver interesse em estar participando com a gente, a gente tá aí com o grupo da rifa, grupo da rifa aí, né, pra quem tiver interesse em estar participando lá na rifa com a gente, eu vou tá deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e também o grupo de manejo, né, então, se você tem interesse, quer participar com a gente, é, vai tá os links aí na descrição do vídeo, então, você pode tá entrando e participando lá com a gente, beleza, então, é isso aí, pessoal, desde já, o meu muito obrigado, né, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, valeu? Tchau, pessoal, até o próximo vídeo! Tchau, pessoal, até o próximo vídeo!